Esta será sua 15ª edição e a cada ano ele se torna mais importante e mais concorrido. O Enem é a principal ferramenta de avaliação da qualidade do ensino médio do país. Serve como certificação de conclusão do ensino médio e é a grande porta de entrada para o ensino superior público com o SISU, Sistema de Seleção Unificada, e privado com o ProUni, Programa Universidade para Todos. Para que você realize a sua prova com toda a segurança e tranquilidade, preparamos algumas dicas, um passo a passo. Assim você não precisa se preocupar com mais nada, além de estar com todo o conteúdo em dia para se sair bem e alcançar os seus objetivos. O cartão de confirmação de inscrição traz todas as informações necessárias para a prova. O número da sua inscrição, a data, hora e o local das provas, as informações referentes a atendimentos diferenciados ou específicos, a língua estrangeira que você escolheu e a solicitação de certificação do ensino médio, se houver necessidade. Ao se inscrever, preencha seus dados com muita atenção. Eles vão ser essenciais para você ter o cartão em mãos. No mês de outubro, você vai receber o cartão de confirmação pelo correio, no endereço informado, no ato da inscrição. Mas você também pode consultar e imprimir o cartão pela internet na página do INEP, informando o CPF e a senha. Se você esquecer a senha, mas tiver informado um e-mail ou celular, pode recorrer à solicitação de recuperação de senha e ela será enviada por e-mail ou SMS. Preste muita atenção também às datas e aos horários. E lembre-se, as provas serão realizadas em todos os estados da federação e no Distrito Federal. Mas onde quer que você esteja, o que vale é o horário oficial de Brasília. Nos dias de prova, os portões ficam abertos das 12 às 13 horas. Para não correr nenhum risco de perder a prova por atraso, programe-se para chegar às 12 horas. Na página do INEP, você pode consultar o local da sua prova com antecedência. Então faça o trajeto antes do dia do exame e escolha o melhor caminho. Quanto menos preocupação no dia da prova, melhor, não é? São dois dias de exame, com quatro provas de 45 questões cada e uma redação. No primeiro dia, que neste será 26 de outubro, você tem quatro horas e meia para responder às questões de ciências humanas e suas tecnologias, e ciências da natureza e suas tecnologias. No segundo dia, 27 de outubro, o tempo é maior. São cinco horas e meia para as seguintes provas. Linguagens, códigos e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias e a redação. Finalmente, chegou o dia da prova. Para realizá-la, você precisa apresentar um documento de identificação original com foto. Veja quais são os documentos aceitos. Cédulas de identidade, RG, expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pela Polícia Federal. Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros. Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que, por lei, tenham validade como documento de identidade. Carteira de Trabalho e Previdência Social, emitida após 27 de janeiro de 1997. Certificado de Dispensa de Incorporação. Certificado de Reservista. Passaporte. Carteira Nacional de Habilitação com Fotografia, na forma da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. E Identidade Funcional, em consonância com o Decreto nº 5.703, de 15 de fevereiro de 2006. Se você perder o documento, precisa apresentar boletim de ocorrência emitido no máximo 90 dias antes da prova. Além do documento de identificação, você precisa levar uma caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente. E atenção, ela é obrigatória. Qualquer outro material que você levar no dia deve ser depositado na embalagem Porta Objetos, que será guardada embaixo da carteira até o final da prova. Já que você não vai poder usar em hipótese nenhuma, a sugestão é que você não leve lápis, lapiseira, borracha, livros e impressos em geral, anotações, óculos escuros, boné ou chapéu ou qualquer dispositivo eletrônico. O uso de qualquer um desses materiais pode causar a sua eliminação do Enem. Você só pode deixar a sala de provas duas horas após o início do exame. Se sair antes, será eliminado. Os três últimos presentes na sala só vão ser liberados juntos, ou seja, quando o último terminar a prova. Você vai receber um caderno de questões, um cartão de respostas, a folha de rascunho e a folha de redação no segundo dia. Antes de começar a prova, verifique se o caderno tem a mesma quantidade de questões indicada no cartão de respostas. Você precisa transcrever a frase apresentada na capa de seu caderno de questões para o seu cartão de respostas, para identificar qual caderno você recebeu. Você também deve marcar a cor de seu caderno de questões no cartão de respostas. Preste atenção nas opções e marque apenas a sua. A folha de rascunho e as anotações feitas por você no seu caderno não são consideradas na correção das provas. O que vale mesmo é o cartão de respostas e a folha de redação. Mas você só pode levar o caderno de questões nos últimos 30 minutos de prova. A prova de redação acontece no segundo dia do Enem. Você precisa escrever um texto dissertativo argumentativo de no máximo 30 linhas a partir de textos motivadores que são oferecidos. O que isso quer dizer? É simples. Você escolhe um dos temas propostos na prova e desenvolve o seu ponto de vista sobre ele. No texto, você deve explicar e descrever o assunto e dar a sua opinião com argumentos claros e organizados. A nota da redação tem um peso importante na disputa por uma vaga na universidade. E alguns detalhes podem fazer você tirar uma nota zero. Por exemplo, escolha um dos temas propostos e foque neste assunto. É claro que se você entregar a folha em branco, vai tirar zero. Mas se o texto for muito pequeno, até sete linhas, também não vale. Desenvolva seus próprios argumentos e dê a sua opinião por escrito. Desenhos não contam. Não seja ofensivo, não cometa nenhuma injúria e não desrespeite os direitos humanos. Tudo isso pode te desclassificar. No mesmo dia, você vai fazer a prova de língua estrangeira, que tem cinco questões. Você deve responder apenas as perguntas referentes à opção de língua estrangeira escolhida no ato da inscrição e apresentada em seu cartão de confirmação de inscrição. Qualquer dúvida, confira o cartão de inscrição, onde consta a língua que você escolheu. Os gabaritos das provas objetivas são divulgados pela internet, na página do INEP, em até três dias úteis depois da última prova. O Enem é uma prova para todos. Por isso, o INEP oferece atendimento diferenciado, de acordo com a necessidade de cada um. São profissionais especializados e recursos de acessibilidade para participantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, mobilidade reduzida ou outras condições físicas, mentais, sensoriais ou psicológicas. Mas este atendimento precisa ser pedido já na inscrição, para que seja atestado e providenciado até o dia da prova. Se você pedir um atendimento diferenciado, vai constar no seu cartão de inscrição. O único atendimento diferenciado que pode ser pedido no momento da abertura dos portões no local da prova é a sala extra, destinada a participantes que precisam ser separados dos demais, como em caso de doenças infectocontagiosas. Bom, agora é com você. Cuide para chegar descansado, bem alimentado, mas sem exageros. Mantenha a calma e boa prova. Mantenha a calma e boa prova. Obrigado.